Alô minha galera, nós chegamos aqui mais um taliano, vamos embora Vou mostrar pra vocês agora uma taliana boa aqui gente Vamos embora Esse é o canalquinho oficial, viu Nós estamos na procura de mel hoje Vamos tirar o melzinho pra mostrar pra vocês Aqui a gente já achou uma B aqui trabalhando Aí a gente vai fazer um vídeo agora pra mostrar pra vocês Olha ela aqui gente, ó Olha ela trabalhando aqui galera, olha Olha ela trabalhando aqui gente Olha ela aqui ó, nessa pedona Olha ela é aqui galera, olha Eita minha galera, olha Ela é aqui gente, olha Ela trabalhando aí gente, olha Essa é a entrada da abelha, o cartão postal dela Onde ela tá trabalhando aqui gente, olha Ela trabalha aqui desse lado, ela chega a estar preto gente, olha Olha como é que ela tá aí, olha Aí aqui gente, do outro lado Onde ela tá mais saindo desse lado aqui, olha A abelhinha tá saindo, olha Ela chegando aqui, ela entra por ali também, olha Naquela parte de cima ali gente, ela entra ali também gente, olha E o ajudante já tá aqui virado nos 30 Olha o homem aí, todo de rosa hoje Já tá botando fogo aqui numa fumacinha pra nós examinar aqui se tem um melzinho Pra gente mostrar pra vocês aí galera, olha Moradona é o tamanho da pedra gente, olha Vocês acham que numa pedra dessa aqui dá muito mel, olha Um monte de pedra aqui gente, olha Vocês acham que dá quantos litros aqui uma abelha no canto desse aqui Vamos olhar ela agora pra gente mostrar pra vocês se ela tem um melzinho, né gente Vamos tá olhando as saídas delas aqui, olha Aqui tem uma entrada dela aqui, gente, olha A entrada dela aqui, uma entrada muito boa também, olha Aqui, olha E agora a gente vai pro outro lado aqui Pra gente verificar Se ela tem uma coisinha, a gente vai destapar aqui, olha Vai destapar ela aqui, olha Desse lado Pra gente olhar se ela tem um melzinho, viu gente Aí se ela tiver um melzinho a gente vai mostrar também aí pra vocês que Assiste nosso trabalho também aí, né Assiste nosso canal A fumacinha aqui já chegou A gente vai dar uma olhadinha aqui pra ver se Gente, bota aqui, bota pra cá a fumaça Desse lado, deixa ela aí E parece que ela tá pequena, mas não vamos olhar, né Vamos conferir aqui Depois se ela não tiver a gente tapa direitinho, né Eita, a fumaça tá pequenininha, viu Não tá dando nem pra ver direito o tamanho dela daqui Agora tá longe, viu Tá longe disso, tá pai não Ela tá longe aqui só, viu Olha lá, olha onde ela tá lá dentro, ó Olha galera, tá longe, 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 gente, ó Tá longe ainda ela As capinhas lá, lá por trás, olha Não vale a pena nem a gente mexer na bichinha agora, viu Ela deve estar produzindo, né Ela deve estar produzindo, né Pra aproveitar, né Que é pra ela não ir embora Ó Vou tapar direitinho aqui Tá, barbichinha Direitinho aqui, né Tá, barbichinha Tá, barbichinha Tá, barbichinha Pra ela não ir embora Ó, gente, a bichinha tá trabalhando aí Mas a gente não quis mexer nela não Tô uma fumaçazinha aí Mas a gente viu o resultado muito pouco, ó A gente não quis mexer não Vamos deixar ela aí As capas muito pouquinho E a gente resolveu deixar essa abelha aí na morada dela Olha ela chegando aí, ó Ó, as abelhinhas chegando aí A gente não vai bolindo essa abelha não Porque a gente quer Preservar um pouquinho também, né gente Aí a gente não vai fazer isso não Vai deixar ela aqui arranchada E é isso aí, galera A abelha não tem mel A gente deixou ela arranchada aqui E não teve resultado dessa abelha Mas ela se encontrava na morada Então a gente vai deixar ela aí Pro próximo vídeo Quando a gente vier da outra vez Tirar ela A gente faz um vídeozinho E filma Aí nós mostra pra vocês aí Que assistem aí nosso trabalho Um forte abraço a todos vocês Que assistem nosso canal E até o próximo vídeo Valeu, gente Até nós Tamo juntos Tchau 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 Tchau